Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje, rápido, uma dica, cara, sensacional para você que quer ter mais produtividade com esse cara, com o Visual Studio Code. Ah, Matheus, você vai mostrar o quê? Você vai mostrar uma extensão para me instalar? Não. A gente vai trabalhar com snippets, mas não extensões que vocês vão vir aqui e instalar no seu VS Code. Eu vou mostrar como você pode criar o seu próprio snippet e utilizar no seu dia a dia com base no código que você quer ter, no código que você quer gerar, para ter mais produtividade, escrevendo menos e tendo esse código gerado de forma automática. Então, bora lá, não esquece de se inscrever aqui embaixo, se você é novo por aqui, clica no gostei e bora para o código, bora começar então. Então, vamos lá. Vou reduzir minha câmera aqui, qualquer coisa eu tiro ou eu volto com ela, fica tranquilo. Então, a primeira coisa, eu estou aqui com uma pastinha, tem uma pasta chamada projeto e dentro eu tenho um login.js. É um arquivo aqui que eu utilizo o JavaScript ou o TypeScript, então eu deixei um arquivo criado aqui para a gente poder testar. Então, a gente já tem alguns snippets e extensões que a gente pode utilizar. Por exemplo, a gente tem o nosso aqui do sujeito programador, se você pesquisar aqui no mercado, nas extensões, você pode instalar a nossa do sujeito programador. O que é um snippet? Ele vai te dar mais produtividade quando você pode escrever três letras e ele gerar algum código que você quer. Então, no nosso caso aqui do sujeito programador, é focado para React Native e React.js, que é algo que a gente repete muito e eu acabo utilizando no meu dia a dia. Então, isso me ajuda a ter mais produtividade. Por exemplo, vamos supor que nesse login.js eu quero criar um componente React. Então, eu venho aqui e vou ter que dar um import, React, React from e escrever todo o componente. Ou eu posso utilizar o nosso snippet e digitar, por exemplo, rfunc e eu der um tab aqui e ele pronto vai criar meu componente aqui sem problema nenhum. E eu já posso mudar aqui o nome se eu quiser, app e aí continuar criando. O componente está tudo importado aqui. Maravilha! Ah, eu quero de React Native, como a gente tem na nossa extensão também, rnfunk e eu dou um tab. Ou eu quero com classe, rnclass e eu dou um tab. Eu também tenho já pronto. Então, olha como já vai me dando mais produtividade para escrever o meu código. Mas, claro, vocês podem instalar essa nossa extensão. Pode utilizar também, é só procurar sujeito programador aqui na extensão e instalar. Não tem problema. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar a sua extensão de forma local aqui, sem precisar depender de extensão que está aqui no mercado do Vascode. Bora lá! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu voltar aqui no meu arquivo, cria aí uma pasta, cria um arquivo aí só para a gente poder testar, tá? Vou apagar tudo isso aqui e vamos lá. Vamos vir aqui em File, vamos vir aqui em Preference. Cadê? Preference. Deixa eu ver se está em cima. Então, deixa eu mudar minha câmera aqui. Tirar ela aqui só para mostrar para vocês. Vamos vir aqui em File, Preference. E a gente vai vir aqui, ó, User Snippets. Vai clicar aqui e vai vir aqui, ó, New Global Snippet File. Ou poderia só um Snippet para esse projeto. Mas não é o que eu quero. Eu quero um Global Snippet File. Vou clicar aqui e aqui eu posso dar um nome. Por exemplo, eu vou dar, vou chamar aqui de aula-youtube. Pode dar o nome que você quiser, tá? Meu Snippet, Snippet Matheus, o seu nome, não tem problema. Vou dar um Enter aqui. Então, aqui ele já vem uma explicaçãozinha de como funciona, como que a gente pode utilizar variáveis para criar o seu próprio Snippet. Então, a primeira coisa, ele já vem aqui um exemplo, tá? Que tem aqui, vamos descomentar esse exemplo. Então, até aqui, depois do exemplo, vou dar um Ctrl barra aqui para descomentar. Então, estou tirando as barras, descomentando aqui. E agora aqui, então, primeiro é o nome do seu Snippet. Então, vamos testar para a gente poder visualizar isso aqui. Vou dar o nome aqui, Console Log. Vai ser o nome do meu Snippet. Beleza? Show de bola. O escopo é qual linguagem que ele vai funcionar. Então, por exemplo, JavaScript, vírgula TypeScript. Ou quero, por exemplo, o TSX, que a gente utiliza TypeScript com React. Posso escrever aqui o TypeScript React, tudo junto assim. Que quando a gente tiver uma extensão, deixa eu dar um rename aqui, .tsx, vai funcionar. Mas no nosso caso, eu vou deixar .js, tá? Então, maravilha. Esse é o meu escopo. Qual que é o prefixo? Ou seja, as três letras que você vai digitar para que gere esse código que você deseja. Então, eu vou colocar aqui... Vou deixar .log mesmo, tá? Então, quando eu digitar .log e .tab, eu quero que ele crie o que a gente colocar aqui dentro. Então, aqui dentro, ele já colocou dentro desse body. E quando a gente digitar esse .log, o que ele vai fazer? Ele vai gerar esse Console Log. Eu vou mudar aqui, Console Log. Dentro, eu vou colocar aqui até um .entrou aqui. Que é o famoso .entrou aqui do Console Log. Beleza? Depois aqui do vírgula, eu vou tirar e vou deixar só isso aqui no body. Beleza? Então, maravilha. E aqui embaixo, a gente tem a descrição para esse snippet. Para quando você for usar, você pode colocar. Vou colocar aqui... Criar um Console.log. Beleza? A nossa descrição aqui. Vamos salvar. E agora que eu salvei, eu posso vir em qualquer arquivo meu aqui. E eu vou lá e vou digitar, então, .log. Olha só que legal. Quando eu digitei .log, ele já apareceu aqui para mim. Criar um Console.log. E aí, tem aqui qual que é? Então, se eu der um tab, olha que legal. Ele já apareceu para mim. O nosso Console.log entrou aqui. Beleza? Se eu colocasse agora aqui outra coisa. Por exemplo, vou apagar. Eu posso colocar as variáveis aqui do cursor também. Então, se eu vier aqui dentro, cifrão aqui. Abro aqui 1 e eu fecho aqui a nossa chave. Então, olha só que legal. Estou colocando a nossa variável. Então, isso aqui é onde o cursor vai ficar apontado para a gente poder já digitar, caso você queira. Então, eu vou salvar isso aqui. Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vou digitar de novo. Log. Vou dar um tab. Você pode ver que agora o cursor já está piscando ali dentro da aspas. E eu posso direto já digitar. Então, esse nosso 1 quer dizer que é o nosso primeiro cursor onde ele já vai ficar apontado ali. Eu poderia colocar alguma frase antes. Por exemplo, entrou aqui. Eu vou dar um espaço. Cifrão. Abro aqui o nosso Chaves 1 e fecho o Chaves. Vou salvar de novo. Vamos lá. Olha só. Vou digitar log. Vou dar um tab. Entrou aqui. Já está escrito agora. E olha o nosso cursor. Posso colocar aqui alguma coisa. Olha. Já posso continuar escrevendo. E maravilha. Então, é sensacional isso aqui para a gente poder criar. E vamos supor, então, que a gente quer criar outra coisa. Eu vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou dar um vírgula. Porque eu quero criar outro. Então, eu vou copiar esse meu console log. Depois do vírgula aqui. Vou dar um Ctrl V. Vamos supor que a gente quer criar outro snippet agora. Quero deixar o do console, mas eu quero outro. Quero criar, por exemplo, componente react. JS. Então, esse é o nome do meu snippet. Então, o escopo eu vou deixar o mesmo. Perfeito. E aqui no nosso prefixo, agora eu vou mudar. Eu quero que o cara digite, por exemplo, RF para criar um componente funcional do React. RF. Então, vamos lá. Dentro do body, que é o código que eu quero que ele gere, eu posso vir aqui. Ah, eu quero que ele gere, então. Vamos apagar isso aqui. Eu quero que ele gere um import react from react, que é o padrão. Beleza. E eu quero que ele quebre para a linha de baixo. Então, eu vou dar aqui um barra invertida n vírgula. Agora, aqui na linha de baixo, eu vou criar mais um texto aqui. E aqui eu quero, então, que ele dê um export function nome do componente, que vai ser assim. Abre e fecho aqui. Abre o chaves. E agora eu quero na linha de baixo, então, eu vou dar uma vírgula aqui. Vou quebrar aqui para baixo. Vou dar um enter. Vamos colocar mais um texto. Então, export function nome. Abre e fecho aqui, né? A função do componente. E aí vai ser abre chaves. Dentro aqui, então, a gente vai ter o nosso return, né? Abra a barrinha. Vou dar aqui um vírgula. Vou colocar aqui na linha de baixo também, por exemplo, uma tag div. Vou dar aqui um vírgula. Vou colocar aqui na linha de baixo o fechamento da nossa tag barra div. Depois que a gente criou a div, falta o fechamento do return, né? Então, eu vou quebrar aqui para de baixo. Fechamento do nosso return. Ponto e vírgula aqui. E agora, então, mais uma vírgula. Vou quebrar para a linha de baixo e vou colocar nossas chaves aqui. Vamos ver o que a gente está criando aqui, né? Por enquanto, a gente nem tentou. Então, eu vou salvar. Agora, a descrição eu vou colocar aqui. Criar um componente function do react.js. Vou salvar. Então, o nosso prefixo é digitar rf e dar tab para ele gerar tudo isso aqui que a gente colocou. Vou salvar para a gente testar. Então, eu vou vir aqui. Vou lá. Vou digitar rf. Olha lá que legal. Já apareceu aqui o componente react. Que é o que a gente criou. Vou dar um tab. E olha que legal. Ele já apareceu para mim aqui o nosso export, function, nome, o nosso componente. Só que está faltando um pouquinho melhorar a nossa identação. Mas ele já gerou o código, né? Se eu digitar rf e dar tab, ele já gera o código para mim. Então, eu quero só dar uma melhorada nisso aqui, né? Eu vou vir aqui no nosso return. E dentro aqui a gente tem a nossa div. Eu vou dar aqui um espaço. Aqui da div eu vou dar um espaço também. Vou dar mais um espaço também em cada um. Vou dar um espaço aqui na nossa barra. Vou salvar para a gente ver como é que ficou. Vou digitar aqui de novo. Rf tab. Você pode ver que agora já tem uma identaçãozinha aqui nesses dois. E aqui também, né? Já deixou um espaço. Legal. Só que a gente também pode ter variáveis aqui dentro, além do nosso cursor que a gente viu, né? A gente tem o 1 e se quiser colocar o 2, o 3 também daria. Por exemplo, quando a gente gerar esse nosso código, eu quero que o usuário informe o nome do componente e não já venha criado. Então, eu posso deixar a nossa variável. Abro aqui. Abro aqui. Chaves 1. E pronto. Então, o nosso cursor vai estar piscando para escrever o nome do componente. Vou salvar para a gente fazer aquele teste. Vou apagar aqui. Rf. Vou dar um tab. Está piscando ali para digitar o nome do componente. Vou digitar, então, sujeito ao nome do componente. Pronto. Export function. O sujeito está aqui criado o nosso componente. Beleza. E a gente pode utilizar o 2 também. Então, por exemplo, entre as divs aqui, vamos supor que eu vou criar aqui mais uma coisa. Vou criar aqui uma variável. Vou colocar vírgula aqui depois. 2. Então, olha que legal. Estou colocando para depois que eu digitar esse primeiro cursor, ele passe para essa linha de baixo para a gente digitar alguma coisa. Então, vou dar até mais um espaço aqui. Vamos salvar para a gente poder ver. Olha que legal. Vou apagar. RF, tab. Está piscando aqui no primeiro. Então, vou digitar aqui o login. Vou dar um tab. Olha aqui. Ele já passou para a linha de baixo. Posso digitar, então, H1. Opa. H1. Posso digitar qualquer coisa aqui sem problema nenhum. Então, toda vez que eu girar RF, tab, ele vai ter o primeiro cursor aqui em cima. Login. Se eu der um tab, ele já pula para a linha de baixo, que é onde a gente colocou, que é o nosso segundo. Beleza. E aí, você pode continuar digitando alguma coisa aqui. Olha que legal. Muito massa, né? E a gente pode ter variáveis também do VS Code. Se a gente vir aqui dentro da documentação dos snippets do VS Code, se a gente descer lá embaixo, a gente tem algumas variáveis que eu posso usar. Então, tudo isso aqui eu posso usar também. Então, por exemplo, lá eu quero pegar o nome do arquivo, que ele já venha criado aqui o componente com o nome do arquivo, ao invés de eu ter que escrever. Como é que eu faço? A gente pode também. Então, eu falo que a gente vai poder escrever, ou por padrão, vou colocar aqui um, dois pontos, se a gente não escrever, por padrão vai vir o nome do arquivo. Então, eu posso vir aqui, a gente tem aqui o nosso, cadê? Vamos ver aqui, file name, ou também o file name base, que é sem a extensão, que é sem o ponto JS, sem a extensão. Então, vou usar esse file name base aqui. Deixa eu até copiar o nome. Vou vir aqui, export function, onde a gente tinha o nosso um, dois pontos. Por padrão, eu quero que ele venha, então, o nosso file name base. Então, abrir cifrão, abre e fecha mais umas chaves aqui dentro, e aí eu coloco o nosso tm file name underline base. Vou salvar. Vamos fazer um teste? Vou vir aqui, ó. Vou apagar. RF, tab, olha aqui, já criou digitado o login. Então, o login é o nome do meu arquivo. Se eu criasse outro arquivo aqui, por exemplo, teste.ts, ó, tô criando em TypeScript agora. Vou vir aqui, RF, tab, olha aqui, já criou o nosso arquivo, já criou o nosso código, e já veio escrito o teste aqui sozinho, sem que eu tenha que fazer nada. Então, muito massa a gente pode utilizar. Então, se você quiser, você pode também, além de utilizar o nosso cursor, um, dois e por aí vai, você pode pegar as variáveis para usar também. Olha só, o tanto de variável que a gente pode pegar aqui e utilizar sem problema nenhum. Vamos fazer outro exemplo legal aqui. Vamos supor que, como a gente está falando aqui de React, deixa eu fechar esse arquivo aqui. Como a gente está falando de React, eu quero criar um useState, um snippet para criar um useState. Então, vou dar aqui um vírgula, deixa eu copiar esse snippet aqui. Vamos lá, vou colar aqui. O nome do snippet vai ser criar useState, maravilha. O escopo eu vou deixar o mesmo. E o prefixo eu vou colocar aqui RH, ou useState. Quando eu digitar useState, tudo minúsculo e detab, eu quero criar. Então, vamos lá criar. Vou apagar tudo dentro do nosso body para a gente começar de novo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é const, abra aqui o nosso colchetes, igual useState, e abra aqui o nosso parênteses. E aí, eu quero colocar primeiro cifrão, abre e fecha aqui. Nosso primeiro cursor vai estar aqui na primeira variável, você colocar o nome do seu primeiro, vírgula. Vou escrever a palavra set, né? E aí, abre o nosso cifrão, abre e fecha o chave. Nosso segundo cursor vai estar aqui. E também o nosso terceiro, que é o valor que esse useState vai começar. Eu vou passar aqui cifrão, abre e fecha o chave. Nosso terceiro cursor vai piscando aqui. Dois pontos. Caso ele não digite nada, eu quero que ele comece com uma string vazia, beleza? Então, vou deixar aqui, entre aspas, uma string vazia. E aí, eu vou colocar aqui criar um useState na descrição. Vamos salvar? Então, eu tenho que digitar o prefixo useState. Vamos lá. Vou apagar isso aqui. UseState. Olha lá. Já apareceu aqui para mim. Se eu der um tab, olha que legal. Já está piscando aqui para digitar o nome do nosso estado. Então, o nome do estado vai ser user. Vou dar um tab. Ó, já passou para o nosso segundo. Set user. Vou dar um tab. Ele já passou aqui para o valor padrão. Se você quiser digitar, ele já vai receber esse valor padrão. Ou se não, você pode ver que ele já vem aqui com uma string vazia. Então, fica muito mais fácil. A gente tem muito mais produtividade criando seus próprios snippets também. Claro que aqui para vocês, eu dei o exemplo de criando um componente com React, ou criar um useState também do React, mas você pode personalizar, criar um trecho de código, ou criar algo que de fato vai te ajudar no dia a dia, ou que você fica repetindo muito no seu dia, e criando esse snippet vai te dar mais produtividade. Então, isso ajuda bastante no seu dia a dia, desenvolvendo aí os projetos. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, aí sim, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu gostei, e pega esse link, pega o vídeo, compartilha com as pessoas, ou com um amigo que você conhece, coloca nos grupos, que eu tenho certeza que também pode ajudar mais pessoas também. Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal